Salve a força que os bons astros, os bons guias e os mentores espirituais, os nossos queridos orixás, já abençoem. Eu hoje venho com um ritual de prosperidade. É para você que quer ganhar bastante dinheiro, é para você que quer fundamentar a sua fé em bons resultados. Você precisa apenas de seis peras. Essa aqui é uma pera chamada pera asiática. Mas você também pode fazer com uma pera comum. Dessas mais fáceis de ser encontrada. Eu gosto da pera asiática porque traz um elemento de prosperidade. Mas a pera comum que você encontra nas peras também consegue. Seis peras, uma vasilha de louça na cor verde, uma vela verde e também vai precisar de um copo com água em cima de uma folha verde. Pois o verde vai representar toda a energia da fartura para nós que trabalhamos com a prosperidade. Vai precisar também de um triângulo feito com uma folha de papel amarela. Essa folha é onde você vai escrever o seu nome. É onde você vai escrever o seu nome e a palavra prosperidade. Você escreva aqui prosperidade e coloque embaixo do copo que estará em cima da folha verde. Na sequência, você vai precisar de seis moedas, seis moedas que tenha dourado, como essa. Em cada pera, você finca a moeda pedindo a prosperidade que você quer. A força de prosperidade, a energia. Mentaliza aquilo que você quer alcançar. Aquilo que você precisa alcançar. Você pode fazer com a pera normal. Quanto mais amarela, melhor. Essa é a pera asiática, mas você pode comprar uma pera, seis peras comuns. Vai precisar também de seis varetas de incêndios de prosperidade. Pode também ser incenso de canela, pode ser de rosas amarelas, mas tem também o incenso chamado incenso prosperidade. Você coloca aqui e com calma, porque isso tem que ser feito com calma, você vai acender esses incensos pedindo a força dos bons astros, dos bons guias, dos bons mentores, que lhe traga a força de prosperidade em sua vida, que lhe traga toda a força de atração em prosperidade, de luz, de forças boas. Você vai acender os seis incensos. Na sequência, quando você acender os seis incensos, você vai pegar as pétalas de duas, duas rosas amarelas. Vai colocar aqui, ao redor, aonde está o seu nome. Faça dessa forma, mentalizando aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Eu acendi esse, mas você vai acender todos, tá? E aí você pega um pouquinho de mel, coloca em cada pera, mentalizando o que você quer. Em cada uma delas. Deixe na sua casa, queimando a vela e queimando também os incensos. Olha como fica bonito, gente. Como fica poderoso esse ritual. Esse ritual você pode fazer em uma quinta-feira ou em uma segunda-feira. Faz com bastante fé, com bastante energia dentro da sua casa. Vai perceber como tudo vai começar a melhorar. As energias de fartura estarão reinando em sua casa. Eu sou o espiritualista e sacerdote umbandista Francisco Borges. Posso fazer esse ritual e posso te ensinar outros rituais. Se você está precisando de ajuda, me procure. Eu posso te ajudar. Eu posso fazer consultas com tarô, baralho cigano, jogar os luzes e te orientar sobre a força da prosperidade em sua vida. Boa sorte e muita luz. Ai, é que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Ei, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é viver de maldade, ou não? Ai, se eu escutasse hoje eu não sorria. Ai, essa saudade eu tenho do meu peito. Ai, se ter saudade eu tenho algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.